O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Reconhece-se o cristão por suas obras. Meus irmãos, na mensagem de hoje fica claro que não basta aparentarmos o bem, é necessário praticá-lo e que não basta nos denominarmos cristãos e nem mesmo as boas ações que praticamos são automaticamente consideradas atos de caridade verdadeira, porque a avaliação vai sempre depender da intenção por trás do ato. Para a contabilidade divina, o que conta são as nossas obras, as nossas ações movidas pelo coração e não as nossas palavras, promessas ou atos que visem algum tipo de promoção pessoal ou recompensa. Se pregamos, mas não seguimos as nossas próprias palavras, pouco ou nenhum valor elas terão, pois serão vazias de conteúdo. E a Deus, que vê além das aparências, nós certamente não conseguiremos enganar como muitas vezes acontece em relação aos homens, com uma falsa túnica de caridade. Mas o mais importante a refletir sobre esse item é o exame daquilo que nos motiva para a prática da caridade. Sabemos que todo auxílio que prestamos ao outro é valioso. Cada vez que estendemos a mão para ajudar alguém, ainda que seja somente para a nossa autopromoção, essa ação é contada a nosso favor, pois assim como aos olhos de Deus nenhuma falta fica impune, nenhuma ação que gere o bem para outrem passará despercebida. Mas a caridade mais valiosa aos olhos de Deus é aquela que parte de um coração generoso, que não visa recompensa, que ampara por entender ser este o seu dever de irmão ao encontrar um necessitado em seu caminho. Aquele que assim procede, certamente nem necessitará aclamar Senhor, Senhor, pois já estará contado entre os servidores fiéis que terão acesso às regiões da espiritualidade superior. O verdadeiro cristão é sim reconhecido por suas obras, mas a avaliação não é quantitativa. Posso doar muito, mas se for uma doação movida pela vaidade, o seu valor será bem menor do que um simples gesto, uma palavra de acolhimento e carinho vinda diretamente do coração. E esse sim é um gesto que identifica o verdadeiro cristão. Mas o verdadeiro cristão também é reconhecido por uma atitude interna, a de como a criatura aceita os reveses da existência, os chamados golpes do destino, as dificuldades que em maior ou menor grau todos nós enfrentamos. Aqui também se revela o caráter daquele que já está um pouco mais maduro espiritualmente e sabendo que nada ocorre sem uma causa justa e que seja para o seu bem, curva-se resignadamente perante a vontade de Deus e aceita sem murmurar as coisas que, apesar de seus maiores esforços, não consegue afastar de seu caminho. E sem se deixar abater, continua em frente, sem esmorecimento. A transformação de si mesmo é a maior obra a ser executada pelo cristão, que pela força do exemplo de sua fé será reconhecido por seus semelhantes e também por Deus. Então, irmãos, sigamos na paz de Deus, confiantes no auxílio espiritual que recebemos, mantendo acesa a chama da nossa fé, procurando fazer todo o bem que pudermos e não nos afastaremos da trilha da nossa regeneração. E vamos a uma mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier. No curso da vida Exemplifique o bem desinteressado. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Viva com alegria. O presente já faz parte de nossa vida imortal. Pondere cada atitude. Tanto é difícil saber fazer, quanto saber não fazer. Evite o isolamento sistemático. Somos peças integrantes do ambiente em que existimos. Entenda a função da posse efêmera. Nem a riqueza e nem a privação expressam virtude. Não fuja ao começo. A caridade corrige qualquer erro. Estude incansavelmente. Alcançar novos conhecimentos é formular novas indagações. Cultive a confiança. Com temor, não há progresso. Seja paciente na dor. Crise, muitas vezes, é o nome que aplicamos à transformação do mal em bem. Amolde-se aos padrões do Evangelho. Na essência, o mundo atual permanece quase o mesmo da época de Jesus. Elevemos agora nossos pensamentos em uma prece. Ao contemplar um quadro, olhos treinados podem dizer muito sobre seu autor. Ao experimentar um fruto, pode-se atestar a qualidade da árvore que o produziu. Ao contemplarmos a natureza, ficam evidenciadas a grandeza e a perfeição do Criador. E assim também com as criaturas. Constantemente externamos aquilo que de fato somos, não por palavras que podem dissimular nossa realidade, nem por intenções que pouco adiantam quando não concretizadas em tempo hábil, mas sim por nossos atos. Somos reconhecidos pelos homens e, sobretudo, pela espiritualidade, por aquilo que fazemos diariamente, não necessariamente nas grandes obras, mas pelas pequenas atividades, as atenções dispensadas aos semelhantes, pelas palavras de carinho, de acolhimento, por uma lágrima secada, por uma dor atendida, pela visita a um enfermo, e como espíritas, pelo esforço que fizermos em domar nossas más tendências. Assim, desejando entrar no reino do Pai, que não percamos tempo clamando Senhor, Senhor, mas que hajamos em nome dele junto aos nossos semelhantes, com pureza de intenções e amor no coração, implantando assim o reino do céu dentro de nós mesmos. Que assim seja. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto